Fala aí, não pode só entrar, hein? Pra não ficar com a cara de paizade, hein? Pronto! Pronto! Já estamos ao vivo? Bem, todos os amadíssimos e amadíssimas que estão entrando aqui nesta live da Mies, hoje nós vamos falar sobre os produtos da Pecim. Aqui são os queridinhos, né meninas? Queridinhos da Pecim aqui na Mies, porque se a gente for falar todos os produtos, a gente vai ficar aqui muitas e muitas horas e eu já falei pra ela, será que vai dar tempo de falar tudo isso tudo aqui em uma hora? A gente vai tentar. Se você tiver dúvida, não sei se é possível aqui, se tiver dúvida, manda. A gente dá pra nossa plateia aqui também. Dúvidas, a gente vai respondendo na medida do tempo. Deu um barulho no meu peito, tá tudo bem, meninas? Então vamos lá. A gente separou vários produtos aqui da Pecim, os mais queridinhos aqui dessa plataforma da Mies. Então nós vamos começar com os beijáveis que vibram. E aí você deve estar perguntando assim, Elayne, por que você vai começar com os beijáveis que vibram? Porque me deram aqui um relatório, uma listinha, um cronograma pra começar com esse produto. Então a gente vai falar de todos, então não necessariamente como a gente faz quando a gente vai se relacionar sexualmente, né? Primeiro eu tomo um banho, depois as preliminares, enfim. Nós vamos seguir esse roteiro dos mais queridinhos aqui da Mies, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar pelo Vibri. A gente lançou recentemente o Vibri Power Mint, uma versão bem mais forte do que o Vibri Chic White, por exemplo. E está pra vir aí também logo em janeiro um mega lançamento com mais sabores do Vibri. O que é o Vibri? O Vibri, ele atua como lubrificante, atua como um beijável, atua como um hidratante e também dá aquela sensação de vibração no órgão genital e na boca, porque você vai fazer um sexo oral delicioso. Você vai sentir também aquela vibração gostosa na sua boca. E o legal desse produto é que ele não contém açúcar. Nenhum produto de cosmética sensual da Percine contém açúcar. Você deve estar perguntando, mas por que ele não contém açúcar? Porque o açúcar, ele tem micropartículas e ele em contato com a genitália, principalmente da mulher, ele entra no canal vaginal. Aquelas partículas bem pequenininhas ficam grudadinhas ali no canal. E aí o que acontece com os micro-organismos, com os bichinhos que estão ali dentro? Começam a se alimentar dessas micropartículas e começam a se proliferar. desequilibrando o pH vaginal e dando problemas para essa região. Por isso que nenhum produto contém açúcar. Nenhum deles. E aí fica a minha dica para você que gosta de utilizar uma malinha, né? Daquela famosa. Um leite condensado, uma calda de chocolate. Todos esses produtos que contém açúcar não fazem bem para a tua região íntima. Tudo bem? Então fica a minha dica aí. Então, o Vibri, a gente tem na versão Power e na versão Chiclete. Dois sabores que estão assim, maravilhosos. As meninas vão colocar aí a fotinha em destaque para você. Para você aproveitar o, com certeza, o preço maravilhoso, a promoção maravilhosa que a Viesa está fazendo para você. Então fica aí a minha dica. Se tiver dúvida, pode me chamar que a gente já tira. O próximo produto é o Orgaz, que é o nosso potencializador de orgasmo. Muitas mulheres acham que esse produto é exclusivamente feminino. Ah, mas por quê? Porque esse produto caiu nas graças da mulherada. Por quê? A mulherada, quando passa esse produto na região critorial, na vúrgua, causa uma sensação de uma explosão de sensibilidade na região. E ele atua como lubrificante, hidratante, refresca e aumenta essa sensibilidade. E por que ele aumenta essa lubrificação? Porque ele age ali na entrada do canal vaginal, onde ficam as glândulas de Bartolim. E ele estimula essas glândulas de Bartolim, que são responsáveis pela liberação de fluidos vaginais. Por isso que, além de ficar mais molhadinha, aumentar a sensibilidade, a mulher tem essa sensação de estar sentindo um clímax maior na hora do relacionamento sexual. E nos homens, quando passa em toda a região peniana, na glândula, que é a cabecinha, todo o pênis e região escrutal, ele também aumenta essa sensibilidade, dando uma sensação de latejação peniana bem intensa. O que também provoca o prazer, provoca o orgasmo. Lembrando que, muita gente confunde orgasmo com a ejaculação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ejacular é o ato de expelir o sêmen. E orgasmo é a sensação que o corpo tem quando você está sentindo muito prazer. Então, o que é o orgasmo? É uma contração muscular em todo o corpo. Geralmente, você faz assim, né? No travesseiro, no lençol, né? O homem tem geralmente estica assim, o corpo todo. Por quê? Porque isso é a sensação do orgasmo. É essa contração que o corpo responde, que o corpo dá ao prazer. Espero que tenha compreendido aí essa diferença. Do que é um orgasmo? Que é esse sentimento todo que o corpo tem da ejaculação. O próximo produto é o produto anal. A gente sabe que o produto anal, o mercado erótico, o mercado sexual, são os mais vendidos. Primeiro, porque sempre é a mulher que vai lá e busca algo diferente pra essa relação. Por quê? Porque é muito cobiçado aquela região, né? A vontade dos homens em praticar o sexo anal é muito mais intenso. E a curiosidade das mulheres faz com que elas busquem produtos que ajudem ela a ter prazer no ato sexual. O sedales, ele é um 10 em 1. Não sei se eu vou lembrar todas as funções aqui, que são 10 funções. Mas o sedales, ele é um dessensibilizante, que ele tira a sensibilidade da região ali da entrada do ânus. Tem ação lubrificante, hidratante, ajuda a relaxar a musculatura do bumbum. Quando você passa ali na entrada do ânus, ele faz isso. Ele relaxa a musculatura do bumbum, facilitando essa penetração. Então, lubrifica bastante, esquenta, depois dá uma sensação de resfriamento, ajuda a região relaxar. Tem ação cicatrizante, hidrata essa região também, dá uma hidratada, deixando ela mais, vamos dizer, menos áspera. E tudo que ele promove, esse conjunto dessas 10 funções, é chegar ao conforto do ato sexual. É isso que a gente busca quando a gente vai utilizar o sedales. É conforto nessa relação, sem você correr o risco de ficar totalmente anestesiado. Por que a Elisa está falando isso que não é anestésico? Não é anestésico, porque o anestésico é uma matéria-prima proibida no uso de cosméticos sensuais. O cosméticos em geral também é proibido, até nos produtos dermocosméticos não é mais permitido utilizar matérias-primas anestésicas. E quando você não sente nada, você passa lá um produto com base de procaína, benzocaína, hidrocaína, nesta região anal, e você anestesia tudo, você não tem noção dessa sensibilidade, da profundidade, se está realmente machucando ou não essa região. E dentro do canal do reto, que eu falo que não é reto, tem três dobrinhas. Essas três dobrinhas se chamam válvulas de Houston. Então, se você não sente, o que acontece? O objeto ao pênis entra e entra rompendo essas válvulas dentro do canal do reto. Machucando, causando fissuras e lesionando essa região. O que é bem provável que dê algum transtorno pra você pós-sexo anal. Por isso que é importante você utilizar um produto seguro. Um dessensibilizante que promove o máximo de conforto sem anestesiar. Quando você tem anestesia, quando você coloca aqui no cantinho da boca e você sente como se tivesse saído do dentista. Se o seu produto fizer isso, é provável que lá dentro do produto tenha matéria-prima que anestesia. E isso não é legal você utilizar na tua região anal. Você pode sim utilizar um produto que tira um pouquinho a sensibilidade, mas sem tirar 100%. Você precisa ter o controle dessa sensibilidade, dessa penetração. Por quê? Quando o pênis entrar ali no canal, no canal do reto e encostar na primeira válvula, você vai sentir um pequeno desconforto. Vai ser a hora que o parteiro vai ter que retirar esse pênis lentamente. E o que acontece com a primeira dobrinha? Ela faz isso. Na segunda penetração, a mesma coisa. A segunda dobrinha vai fazer isso. Como se fosse um sustinho da dormideira. Você conhece aquela plantinha dormideira? Você encosta, ela fecha todinha? Então, a mesma coisa acontece com as válvulas de rio que vão dentro do canal do reto. Quando o pênis encosta, ela puxa. Quando o pênis encosta, ela puxa. Quando o pênis encosta, ela puxa. A terceira penetração, o reto vai ficar reto. E aí, o pênis vai entrar e vai sair com mais facilidade e você vai passar a sentir prazer e não dor. E o produto é pra te auxiliar nessa questão do conforto na tua relação. O próximo produto que nós vamos falar é o Fairo. O Fairo, eu costumo dizer que ele é o nosso quase fitoterápico lá dentro da P5. Porque ele é um estimulante naquela região. É como se você tivesse uma cobrinha passeando ali na tua rua e uma cobrinha passando no teu pênis. Por quê? E ele também tem cinco extratos afrodisíacos. Que é a catuaba, a damiana, o guaraná, a pifápia e a marapuama. E por que eu falo que ele é quase um fitoterápico? Porque ele contém extratos que auxiliam no retardo da ejaculação, ajuda na questão da potência sexual. Ou seja, aqueles homens que têm dificuldade de ereção, dificuldade em manter essa ereção ou ejaculam muito rápido. Ele ajuda a dar aquela, vamos dizer assim, normalizada na hora H. E para as mulheres que têm aquela famosa TPM, que tem aquele desconforto. Se ela utiliza o Fairo com frequência, ele minimiza também, ajuda a minimizar os sintomas chatinhos da TPM. E aqui quando a gente vai falar do Fairo, a gente entra muito na questão o hormonal da mulher. Porque o que acontece? Muitas revendedoras, muitas pessoas que vendem produtos sensuais e também as consumidoras, muitas vezes não entendem por que que às vezes elas usam o Fairo e o Morgares, né? Num determinado período do mês e que sobe pelas paredes. O prazer está lá nas alturas. E depois, utiliza pela segunda vez e não sente quase nada. Será que o problema é o produto? Não, o problema não é o produto. A culpa é toda do hormônio. Por que que eu tô falando isso? Os homens, eles têm o ciclo hormonal deles é linear. Sempre está do mesmo jeito o ciclo hormonal masculino. E as mulheres? É uma luta em arrumação. A mulher sobe e desce. Quando a mulher acaba de menstruar, o hormônio da testosterona tá lá em cima. Ela começa a subir, 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 subir. Quando do décimo quarto ao décimo sétimo dia, essa mulher tá pegando fogo. Essa mulher se sente mais bonita, se sente mais bebejada. A região genital tá mais sensível. Então, qualquer produto que ela colocar ali, ó, vai subir pelas paredes. Se o produto for bom, igual é o orgasmo, igual é o pai, aí, minha filha, você pode ter certeza que o negócio vai ficar bom demais. Só que aí tem um problema com a gente. Quando passa do décimo sétimo dia, depois da menstruação, a testosterona começa a descer em queda livre. E aí, a gente entra naquele período chatinho, que é da tensão pré-menstrual, da TPM. Aí, o cabelo não tá bom mais. As 100 burzinhas que você tem no guarda-roupa, já não tá legal, você precisa comprar mais. O cabelo, tá doida pra cortar esse cabelo. O marido encosta, você tá com a mínima vontade. O quê? Não é culpa sua, amadíssima. A culpa é do ciclo hormonal. Então, entenda o quê? Os produtos auxiliam nesse bem-estar, auxiliam no teu momento a dois, te ajudam no momento da TPM, tá? Mas, a sua falta de desejo, a sua falta de vontade, a sua não tão animação em determinados períodos do mês, é devido ao hormônio. Então, fica aí a minha dica pra você que revende, pra você que consome produto sensual. Então, se você tá aí, naquela queda livre da testosterona, o FIVE vai te ajudar. Tanto o FIVE quanto o orgasmo. Eles vão te ajudar a dar aquela sensibilizada na região genital, deixando você muito mais animadinho. Temos alguma dúvida aí? Tá tudo bem até agora? Alguma pergunta pra plateia? Tá tudo bem? Então, tá bom. Se tiver dúvida, levanta a mão que a gente para tudo e responde, né, Emily? A gente faz. Tá tudo bem, Emily? Tudo bem. Nenhuma dúvida? Então, tá bom. Então, agora, como a gente tava falando, né, de subir pelas paredes, a PECIME lançou um kit de três produtos, que é o Subindo Pelas Paredes. O que é esse produto? Esse produto é um produto prático, produto simples de você usar. Um produto que você coloca na sua bolsa, tá bisnaguinha bem pequenininha, vai pra onde você quiser e você utiliza com o Mozão, utiliza aí com a tua parceria. Ele vai com o produto Subindo nas Paredes, que é um excitante, pra você passar lá na região íntima. Ele vai com o Mini Oral Gourmet de algodão doce, pra você começar já a fazer uns preliminares bem gostosos. E ele vai com o Deslizando, que é um lubrificante à base de água, pra te ajudar aí na hora da penetração. Se você quiser fazer também um sexo anal utilizando um lubrificante, você também pode utilizar o Deslizando. Então, esse é um kit bem prático, pra você levar na tua bolsa, porque pintou aquele clima, não tem motivo. Já tá dentro da bolsa pra você utilizar. Dúvidas ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O kit da Doutora Zeferina. A Doutora Zeferina, pra quem não conhece, é uma stand-up. Ela faz um show de stand-up, né? Ela é uma comediante do mercado sensual, mega e famosa, que a gente ama de coração. Beijo pra vocês. E a gente quis trazer uma coisa engraçada pro mercado sensual. Nomes comuns, nomes engraçados, porém com uma pegada que não fosse vulgar. Então, a gente trouxe realmente a descrição do engraçado, da comédia, que faz todo sentido, né? Olhando pra Doutora Zeferina. E a gente montou o kit da Doutora Zeferina, que vem com três produtos. Vem o punhetes, o todoidinha e o butico, que é pra sexo anal. Então, o butico você dá realmente o butico. O todoidinha é o excitante clitorial. E o punhetes, que é o lubrificante à base de água. Ficou lindo, né, gente? Esses kits. Eu adorei. E aí, eu vou mostrar pra vocês também a versão deles. Aqui, ó. Individual. Você pode comprar o kit da Doutora Zeferina. Ou você pode comprar os produtos também, na forma individual. Que dá o todoidinha, o butico e o boquete, que é de uva, com sexo anal, delicioso. Então, chupa aí, gente de uva. Muito gostoso. Com aquecimento, este produto, tá? Bem tranquilinho. Se tiver dúvida, me chama aqui. E agora, a gente vai passar pra parte que se inicia. A parte pré-relação sexual. A gente falou muito da relação sexual aqui. Nós vamos falar agora do antes. O que que acontece antes da relação sexual? Qual é a preparação que a gente tem que ter pra essa relação sexual ser mais confortável? Você se sentir mais à vontade? Enfim. Quando a gente tá num banho, não tem nada melhor, né? Se a gente pode estar cansada, pode estar com vontade de fazer amor, né? Ou simplesmente só pra relaxar. Então, o produto a gente utiliza pra um banho antes da relação sexual. Eu costumo dizer que esse antes, geralmente, se mistura com o durante. Porque a gente tem dois sabonetes, que é o sabonete, dois não, três sabonetes. A gente tem o sabonete adstringente, que ele é com melaleuca. Esse produto, gente, eu quis mostrar ele, trazer ele e desenvolver esse produto. Por quê? Tem uma matéria firma nele que se chama melaleuca. A melaleuca, ela é uma das maiores aliadas pra região íntima da mulher. Por que você tá falando isso, mãe? Porque a melaleuca, ela, a cândida, o fungo da cândida, toda mulher tem. E a melaleuca são extremamente inimigas umas das outras. Então, quando você utiliza um produto que contém melaleuca, você não desequilibra, não deixa o fungo da cândida proliferar. Você não deixa o fungo da cândida tomar conta. Ele vai continuar ali dentro da tua flora vaginal. Porque a gente tem uma microbiota, que são os micro-organismos dentro da nossa vagina, que dão ali e que não fazem mal se eles tiverem um padrão equilibrado. E quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, do fungo da cândida por usar muito a calça jeans, ficar muito perto sentada, muito tempo abafadinha, região, ou em época de calor, que a gente abafa mais ainda por causa do calor, tudo que a cândida gosta é isso. Então, ela começa a proliferar. E aí, quando você entra com um sabonete, que é um sabonete neutro, com o extrato de melaleuca, o que que acontece? A melaleuca entra e fala assim, epa, peraí, você tá começando a se desequilibrar aqui. Deixa eu dar um jeitinho. E ela equilibra toda a sua microbiota, matando, literalmente, aqueles micro-organismos que não fazem bem pra tua região genital. Por isso que é importante você utilizar sabonete íntimo, e eu gosto demais da melaleuca porque ela faz essa ação. E o sabonete íntimo, ele tem o pH muito próximo ao pH vaginal. Por isso que é importante você utilizar um sabonete íntimo. Elayne, tem ginecologista que fala que utilizar sabonete íntimo tantos dias faz mal. Pode ser que isso aconteceu há 20 anos atrás, quando não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com os estudos que a gente tem, com o entendimento que a gente tem de toda a microbiota vaginal, de toda a região genital, hoje a gente sabe como que funciona e coloca isso no desenvolvimento de um produto íntimo. Tanto que os produtos da Piscina, de um modo geral, quase 100% dos nossos produtos, tem teste clínico e dermatológico. Justamente para comprovar tudo isso que eu estou falando para você. Então, quando você utiliza esse produto, um sabonete íntimo, que tem o pH equilibrado, você está ajudando a sua região genital. Ah, Elayne, mas eu utilizo o sabonete em barra e não lhe faz mal. Tudo bem, sabe por que não faz mal? Porque você pega o sabonete, mesmo com o pH 12, que é o sabonete em barra comum desses que a gente compra no seu mercado, 12, que é extremamente alcalino, extremamente incompatível com a região genital. E a probabilidade dele dar um problema em você é pequena, mas tem essa probabilidade. Mas por que que raramente dá problema? Porque você passa o sabonete e logo em seguida você faz o quê? O que a gente faz? Depois toma banho, passa o sabonete e enxava. Então, o tempo de ação que muitas vezes o sabonete comum fica na região genital, não dá tempo dele agir. Por isso, quando a gente tem um produto, igual um sabonete íntimo, todo desenvolvido, com uma tecnologia, com o pH próprio para a região genital, ele atua na limpeza, na higienização, mas como ele tem os ativos próprios, o pH equilibrado, ele também ajuda a fazer essa higienização mais profunda daqueles bichinhos que estão ali se proliferando, que você nem percebe. Tá bom? Fica aí a minha dica. Esse sabonete aqui, apesar de ter o pH equilibrado, o pH também próximo da região genital, ele tem uma proposta diferente. Quando eu... O sabonete de morango foi o primeiro produto que a PC me lançou, tá? Com essa proposta. E o que eu pensei? Quando eu fui lançar esse produto? Eu falei, gente, quem é casada aqui ou tem namorado ou namorida é mais de um ano. Pois é. Há quanto tempo vocês não tomam banho juntos com o seu marido? Olha lá, ferrou. Há muito tempo, né? Eu tomo... Tem muito, mas... Ai, que beijão. Tem muito tempo que eu não vou tomar banho assim. Ah, é, né? Mas não é? Eu já não senti. Ah, tá. Mas não é aquele banho. Entra os dois no box, ficarem conversando. O sabonete caiu. Deixa eu pegar, né? Aquela... Pois é. É como que é que eu vou fazer com o seu marido. Pois é. Então, mas então vocês não tomam banho juntos. Só entra e não sai. Então, quando eu pensei nesse sabonete, eu falei, gente, nós temos que melhorar a maior queixa da mulherada. O que que é? As preliminares. Geralmente, você tocou no bichinho ali da parceria, subiu, já tá funcionando, três bombadinhas e acabou, né? Bem isso, né? E aí você fica com aquela cara de paisagem assim. Já acabou? E eu, ferrou, né? E eu, né? Mas o que que acontece? Quando eu pensei nesse produto, eu falei, caramba, o maior problema da mulherada é as preliminares. Então, vamos lançar um produto que seja pro banho, onde ela convide o parceiro pra tomar um banho junto e o produto, na hora que ela passar nele e ele passar nela, ele vai começar a dar uma gelada, uma esquentada, uma pousada, já ali embaixo do chuveiro. Então, o negócio vai começar a ficar bom logo ali embaixo do chuveiro. Só que aí eu falei assim, outra queixa que a mulherada tem. Pô, meu marido, meu parceria, quer que eu faça sexo oral nele, mas ele não quer fazer em mim? É ou não é? Né? E aí eu falei, pois é, então eu vou lançar um produto que dê literalmente vontade de comer. E aí veio o sabonete sensual para namorar, que ele é um sabonete que quando você abre esse produto, ou você vai vender um produto desse pra sua cliente, você vai falar pra ela assim, eu vou te apresentar um produto pra você fazer isso e isso e isso, exatamente o que eu expliquei aqui agora. Só que na hora que você sentir o cheiro desse produto, automaticamente a sua boca vai salivar. Quer testar? Vem cá pra você testar. Pode abrir aqui? Vai salivar. Vamos lá, vamos fazer um teste ao vivo aqui agora na PES. Olha, na hora que você sentir o cheiro... Já tô salivando. Ah! Olha o que que a mente da gente é. Nossa, salivou. Salivou ou salivou a boca? Obrigada. Então, o que que acontece? Ele dá literalmente vontade de comer. O quê? Ele já trabalha no cérebro. Ele já... Você sente, passa aqui pelo nariz, que no nariz a gente tem um órgão sexual chamado vômero nasal. Ele é responsável por captar os cheiros, mandar pro nosso cérebro. O nosso cérebro, junto com o sistema líquido que a gente tem ali, reconhece que, caramba, esse cheiro me dá prazer. Isso é comida. Isso é com sua cara à metade. Isso é com seu filho. Isso é com o cheiro que você gosta. Da mesma forma que se você sentir o cheiro, que você tem uma lembrança ruim, você tem a repulsa desse cheiro e não há liberação do hormônio do prazer, que é a ocitocina ou a dopamina. Então, por isso que a gente desenvolveu o sabonete sensual da Percine, morango e menta. Justamente pra melhorar as suas preliminares, deixar você cheirosinha, fazer aquela brincadeira gostosa, já começar a animação ali embaixo do chuveiro e não ter motivo pra ambos receberem o sexo oral. Gostaram? Sim. Tá bom, Jesus? Oi? Não, não tem chandu, não tem. Mas que ele dá uma sensibilidade ali que é top na galáxia. Dúvidas? Tá tranquilo até agora? A explicação tá boa? Então tá bom. Agora nós vamos pra uma outra polêmica, que é o hidratante íntimo vulvar. É o tipo de produto que não existe no mercado. Elayne, ah, mas tem hidratante íntimo? Tem. Vaginal. Aquele que você compra muitas vezes lá, né? Que você introduz lá. E isso deve ser utilizado não aleatoriamente. Quando você compra um produto, um hidratante íntimo intravaginal, você precisa de uma receita da tua ginecologista, do teu ginecologista, pra você introduzir ele dentro do canal vaginal. Justamente pra você não fazer esse desequilíbrio na microbiota que eu expliquei. Agora, o hidratante íntimo vulvar, como o próprio nome diz, é para vulva. O que que é a vulva, Elayne? Não é tudo vagina? Não. A vagina é a entrada do canal vaginal. Ali dentro é a vagina, a parte interna. Toda a parte externa que você olha lá no espelhinho, né? É, clitóris, aquela parte dos lábios internos, lábios externos, aquela parte toda onde tem os pelinhos, os cubianos, toda aquela região se chama vulva. E aí eu pergunto, a gente tem hidratante pra tudo? A gente tem hidratante pro pé, pra perna, pro braço, pro rosto? Tem hidratante pra tudo? E a gente hidrata o corpo inteiro, não é verdade? Hidrata o corpo todo. Mas não hidrata a preciosa. A preciosa fica sem hidratação. Aí reclama que a bichinha tá com a pele áspera, que a bichinha tá escura, que a bichinha fica lá com uma texturazinha meio esquisita, né? Às vezes a virilha sai com as pelinhas assim, ó. Por quê? Porque ela não tem hidratação. Como a gente não hidrata essa pele, o que que é hidratar, gente? A gente repor água. Isso se chama hidratação. Por isso que tem os produtos para hidratação da pele, pra repor a água que você pende. Então a gente pede água a todo momento. E na nossa região da rua também. Só que a gente não cuida dela como deveria cuidar. A gente usa hidratante, tudo pra não dar uma merda preciosa. E aí a gente desenvolveu o hidratante íntimo vulvar, que ele hidrata, ele proporciona conforto nessa região. Ou seja, tá menstruado, o saco utilizar aquele absorvente. Ah, tá muito quente, a região tá suando aqui. Tá ficando às vezes um cheirinho desagradável, tá ficando áspera. O hidratante íntimo promove conforto, promove hidratação. Ele tem um toque seco, não deixa ficar aquele negócio melequento, pegajoso, né? E ele tem alatoína, vitamina E e óleo de coco. E aqui a gente entra em outra polêmica também, que é o óleo de coco, né? Que a gente vê muitas receitinhas aí na internet. Eu até gravei um vídeo sobre isso na semana retrasada, onde eu mostro que eu fui no mercado e comprei algumas amostras de óleo de coco, desses que vende mesmo no supermercado, sabe? Por que eu fiz isso? Porque eu vi que muita gente, inclusive médicos, indicando pra mulheres grávidas utilizarem óleo de coco como lubrificante. Isso é o maior crime que pode estar acontecendo pra sua opressão. Por que eu estou falando isso? Porque o óleo de coco, ele é maravilhoso. Ele é espetacular. Não tem hidratante melhor, não tem lubrificante melhor. Porém, a indústria alimentícia, aquele óleo de coco que tem lá no supermercado, o controle microbiológico dele exigido pela Anvisa é muito menor do que numa indústria farmacêutica e uma indústria de cosméticos. Vou dar um exemplo. A bactéria que nós identificamos nas suas análises foi o Estatulococcus alus. É uma bactéria que está presente no nosso corpo, porém, em desequilíbrio, ela causa diversos problemas, podendo até chegar à morte. Quando a gente tem uma infecção urinária, por exemplo, é muito comum estar ali, porque ela prolifera muito e pode dar um problema sério pra essa pessoa. Então, o produto do supermercado é ruim? Não, ele está dentro do padrão exigido pela Anvisa, que é pra uso alimentar. Porém, na indústria de cosméticos, daquilopopos aureus, não é permitido ter esse micro-organismo em nenhum produto. Ou seja, se você tiver um produto, fabricado um produto, e na hora que for pro laboratório, o produto ficou pronto, está aqui dentro, a gente tira uma amostra pra ir pro laboratório e antes dele ir pro mercado. Se dentro do produto estiver contaminado com o Estatulococcus alus, esse produto vai todo pro lixo. Por quê? Porque ele não é permitido pela Anvisa. Já na indústria alimentícia, tem um percentual que é aceito para ingestão. É doido, né? Mas é verdade. Então, não é seguro você comprar óleo de coco no supermercado pra você utilizar no seu região genital. Você pode sim utilizar óleo de coco desde que você conheça a procedência. E como 99,9999% da população no Brasil não tem um laboratório de controle de qualidade que dá pra averiguar se aquele produto está ou não contaminado, então eu indico que você não compre, que você não use óleo de coco comprado no mercado. Prefira utilizar produtos da indústria de cosméticos e da indústria farmacêutica. Porque aí sim você vai ter minimamente uma segurança que você está utilizando um produto que dentro dos padrões exigidos pela Anvisa microbiológicos você está segura, vamos dizer assim. Porque você tem como se der algum problema, você tem onde e a quem recorrer. Tudo bem? Então, fica aí. Nesse produto nós temos óleo de coco com o devido controle de qualidade. Pode falar. Oi. A Camila, ela está perguntando se pode utilizar ele sem contato com preservativos que ele não vai romper. Pode, não vai romper. Nenhum produto da Percine rompe preservativo. Nenhum. Tá? A única coisa que eu sempre digo, por exemplo, se você vai utilizar, por exemplo, um produto masculino. Vai utilizar no pênis. E depois eu vou utilizar o preservativo por cima desse pênis, é bem provável que vai dar ruim. Por quê? Porque ou o produto que você vai passar e vai esperar secar, e muitas vezes o cara vai perder a ereção. Né? Ou você faz uma preliminar muito boa para manter e esperar secar o produto. Ou, se você colocar o preservativo logo depois que passou um creme, por exemplo, ou um gel, o preservativo vai ficar dançando. E é bem provável que esse preservativo saia na hora do laço sexual. Tá bom? Tranquilo até agora? Nenhuma dúvida? Falei alguma coisa que vocês já sabiam ou que não sabiam? Depois vai lá no meu perfil pessoal. Mas não tem propagada de produto, tá? Não tem. Meu perfil pessoal é só falar sobre sexualidade e só sobre gestão, como você impulsionar o seu negócio, você ser uma mulher realizada, ser rica. É isso que eu prego. É isso aí, eu também. Eu também. O próximo produto é o óleo de massagem tântrica, Ionilingam. Esse produto foi desenvolvido juntamente com um dos maiores terapeutas tântricos do Brasil, que é o Diego Zaori. Fantástico, ele é psicólogo e terapeuta também. Tá? E aí, esse óleo, a gente ficou bastante tempo testando, eu e o... Eu e ele não, é ele testando lá, né? E eu testando aqui, né? Então não dá a interpretação errada do negócio. Eu testando lá com o meu maridão, né? E o Diego testando lá com as clientes dele. O Ionilingam, ele é um óleo pra massagem tântrica. Ele é um óleo que fica horas e horas e horas e horas no corpo, dando deslizamento pra fazer uma massagem tântrica daquelas maravilhosas. E ele tem alguns componentes que são muito interessantes para a saúde da nossa pele. Como o óleo de coco, o óleo de lavanda, o óleo de amêndoas. Ou seja, são três óleos espetaculares que ajudam nessa hidratação da nossa pele. Além de ter o cheirinho de flor de algodão. Por que flor de algodão? Por que uma essência tão sutil? Porque como a massagem tântrica, ela demora muitas horas. Imagina você fazer uma massagem tântrica de muitas horas com o cheiro de sândalo, por exemplo. Ou com o cheiro de crava, por exemplo. Você iria enjoar. Você iria achar aquele negócio um saco. Aquele negócio enjoativo. Ou o cheiro de morango, por exemplo. No primeiro momento você cheira, mas você fica muito cheiro. Aquela coisa doce, você enjoa. Então, até isso nós pensamos. Então, o cheiro é muito sutil. O desvitamento é maravilhoso. E ele vem com uma surpresa. Ele vem com um guia, um manual de como fazer a massagem tântrica. Então, ele vem aqui. O Diego escreveu essa cartilha com muito carinho. Aqui está ele, o Diego. E ele fala da massagem tântrica. Como fazer a massagem tântrica no lingam. O que é o lingam? O lingam é pênis. E como fazer a massagem tântrica no Ioni? O que é o Ioni? Ioni é a área da gentalha feminina. Então, ele vem aqui, dessa forma. Nessa embalagem linda. Para você curtir bastante o corpinho aí da sua cara à metade. E se você é um terapeuta tanto, ou uma terapeuta tanto. Fica a minha dica para você começar a utilizar nos seus clientes. Dúvidas ou está tranquilo? Agora, nós vamos passar a mais uma preliminar. Que é a nossa linha Oral Gourmet. Que é o mais vendido do Brasil. É o gel benjável mais vendido do Brasil. Isso eu converso com todos os distribuidores. Todos. Sem exceção. O Oral Gourmet, ele é campeão de vendas. Nenhum gel benjável de qualquer outra marca. Vende tanto quanto ali em Oral Gourmet. E já vou te adiantar, viu? Continua aqui. Você vai ver as novidades que nós vamos ter logo no início do ano. Que vai vir no Oral Gourmet. Fica atenta. Então, o Oral Gourmet, ele tem sabores muito apurados. Muito deliciosos. E que não são enjoativos. E ele é um gel benjável para sexo oral que esquenta. Tá? E aí, você deve estar pensando assim. Nossa, irmã. Mas a minha parceria, eu gosto de fazer sexo oral em mim. Já dei a dica já do sabonete. E aí, quando você compra um oral Gourmet, o que você vai fazer? Você vai estigar o seu parceiro a fazer sexo oral em você. Então, como que a gente faz o sexo oral? Quando a gente fala sexo oral, a primeira coisa que vem é o quê? Boca no pênis e boca na vulva. É ou não é? Só que sexo oral não é só isso. Sexo oral é todo lugar que você usa a sua boca. Você encosta no corpo do outro. E faz movimentos com a língua. Proporcionando prazer ao outro. Então, você pode fazer um sexo oral aqui. No escoço. No seio. Na coxa. No bíceps. Ou seja, aonde você for com a sua boca. Com a intenção de excitar. E proporcionar prazer pra outra pessoa. Você está praticando sexo oral. A diferença é que você pode utilizar o oral do meio começando no pescoço. Estigando a sua parceria, né? A lambeira o pescoço. Vai descendo. Vai descendo. Até você chegar onde você quer. Então, você direciona a sua parceria. E se você tem vergonha de falar, você vai mostrando o caminho. Entende? Fica mais fácil, não é? Fica muito mais fácil. Então, você direciona. E você também pode fazer um sexo oral na sua parceria. Utilizando o oral do meio. E pra quem gosta do famoso beijo grego. Que é aquele sexo oral ali na região da Elvi. E na entrada do ânus. Você pode também utilizar o oral do meio nesta região. Pra você fazer um sexo oral. Um beijinho gostoso também. Tá bom? Até agora tá tranquilo? Nenhuma pergunta? O mais vendido também. Sleep. O Sleep é um dos produtos mais antigos que a Percili tem. Tá? Ele é um produto também para sedicional. Como o Cidades. Ele é 4 em 1. Ele lubrifica, relaxa, dessensibiliza e tem ação cicatrizante. Então, ele tem o formato de gel creme. E tem um cheirinho de morango. Um cheirinho bem gostosinho. Pra você passar ali na sua região anal. E facilitar também essa penetração. Tá? Mies. Campeão de venda no Sleep. O próximo produto é o nosso estimulador do ponto G. Que é o G+. Esse produto, às vezes a pessoa fica na dúvida. Ah, Elaine. Tem gente que fala que não existe ponto G. Tem gente que fala que existe ponto G. Deixa eu falar uma coisa pra você. Essa história do ponto G é muito recente. Por quê? O ponto G nada mais é que a bundinha do clitóris que fica ali dentro. Na entrada do canal vaginal. Foi descoberto agora recentemente, na finalzinha da década de 90. Que o clitóris não era só aquele pontinho ali fora. Que ele tinha uma parte maior que pegava toda essa região aqui. Então ele pega toda a região da parte do vulvar ali, da genitália toda, por dentro. Então quando você fala em ponto G, e você coloca o seu primeiro falange do dedo aqui, aqui dentro, e faz uma. Você estimula a bundinha do clitóris, que é conhecida como ponto G. Quando você utiliza o G+, o que ele faz? Você vai pegar, colocar uma quantidade generosa na pontinha do dedo. Vai introduzir, vai fazer um piscil aqui nessa região. Ó, você está dando pra você ver. Vai fazer um piscil aqui. Ele vai estimular essa bundinha do clitóris. Ela vai aumentar de tamanho. E a sensação que dá é como se ela estivesse subando essa vagina pra fora. E quando o pênis entrar, ou um objeto, como um vibrador, por exemplo. Entrar, ele vai encostar mais facilmente nessa região que está enxadinha. E vai proporcionar mais prazer pra você. Dúvidas? Tranquilo, né? DJ Clit e DJ Man. Esse aqui é pra dançar. DJ Clit e DJ Man, eu falo que são os mais curvadores que a gente tem em formato de creme. São dois produtos, o feminino e o masculino. Qual é a sensação que você tem quando utiliza o DJ Clit e o DJ Man? Na mulher, é como se algo tivesse, como se tivesse realmente um DJ tocando ali no clitóris. Faz esse movimento no clitóris. E dá uma sensação muito legal. Quando a gente lançou esse produto a primeira vez, a gente estava numa feira. E a gente dava pra mulherada e testava no banheiro. Elas voltavam assim. É. Porque dá realmente como se algo tivesse tocando ali o seu clitóris. E o DJ Man, o que que ele faz? É como se algo tivesse masturbando a região peniana. Então, são dois produtos fantásticos. Eu sou suspeita pra falar, porque são os meus favoritos, tá? DJ Clit e DJ Man. Serve pra dar uma animada ali naqueles momentos de baixa. Lembra que eu falei das baixas do hormonal? Serve pra dar essa animada. E pro homem, dá aquela diferenciada na hora do ato sexo. Próximo, manjaneta. Também é um produto bem antigo da Percine. Ele é um gel siliconado, com um cheiro maravilhoso. A essência dele é francesa. E ele é multifuncional, tá? Ele pode ser utilizado pra masturbação. Pra você fazer sexo na água. Você pode misturar ele na tua base preferida, pra você economizar a tua base. E utilizar como prime pra não, vamos dizer assim, pra não craquelar a maquiagem. Pode utilizar antes da maquiagem como prime. Como reparador de pontas. E também como hidratante pras mãos, pro cotovelo e pro joelho. Então, não precisa falar mais nada, né? Se você não tem, se você é mulher e não tem esse produto na bolsa, você tá perdendo tempo. Porque você é uma mulher que faz tudo, eu certeza, assim como eu. Faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa ter um produto que vai salvar a tua vida. Seu cabelo lá tá todo cheio de frio, passa lá na mão, tira o frio. Precisa retocar a maquiagem, mistura rapidinho com a base, passa e tá tudo certo. Precisa... Vai pra uma reunião, com a mão tá toda áspera, passa, vai ficar com aquele toque aveludado gostoso. Você pensa, nossa, que mão é essa? Então, faz toda a diferença do seu dia, o mão de Anitta. Tranquilo, né? O próximo, vamos lá. Kong Fu. Beijo, Kong Fu. Eu pulei outro, gente? Beijo, Kong Fu. O Beijo, Kong Fu, eu tenho uma história desse produto. Deixa eu tomar uma máscara. Mas eu continuava com a conta. Tá tudo bem aí? Tem pergunta? Eu estava em uma viagem, eu fui dar uma palestra em Hong Kong, em 2014. E aí, de Hong Kong, eu falei assim, gente, eu estava hospedada em Macau. E aí, eu estava no hotel, né? E toda vez que a gente começa a falar de sexo, né, gente? A gente fala que é sexóloga. As pessoas já ficam com a orelha empinada, né? Eu estava com a minha intérprete, estava com uma roda de pessoas conversando, falando sobre sexualidade. E aí, uma chinesa se aproximou da gente, falou na língua dela lá, a minha intérprete traduziu, falou que ela era uma garota de programa que ela não transava. Eu. Como assim? Uma garota de programa que não transa? É, eu não transa. Eu sou uma garota... Eu tenho minha agenda lotada. Inclusive, daqui a pouco eu vou atender um cliente. Mas eu não transo. Porque só falta ela não falar que é origem. Aí, que... Não vou acreditar mesmo, né? E aí, eu falei assim, como é que funciona isso? Ela falou, não, eu sou uma garota de programa que eu só faço sexo oral. Olá. Tá, mas que milagre é esse que você está com a agenda lotada, né? E só sai sexo oral. Os homens não querem mais, eu falei, eu não dou tempo por eles querem ler mais. Poderoso, né? E aí, ela foi me explicar o que ela fazia, por que ela era tão famosa nos cassinos ali, né? De Macau. Por que ela tinha tanta agenda cheia e tantos homens procuravam ela só pra sexo oral. E aí, ela me falou que ela utilizava uma tintura chinesa e umas ervas chinesas. E eu falei, ah, tá, como é que você faz isso? Bem, a tintura eu coloco na minha boca e a minha boca gela muito e dá uma dessensibilizada. Ela falou anestesiada, na época, na garganta. Então, eu consigo ter uma penetração no oral muito maior que a maioria. Eu consigo fazer um sexo oral muito mais profundo sem ter os espasmos, sem ter aquele engasgo do sexo oral. E eu pego essa tintura, passo um pouco também no pênis e pego essas ervas e salpico em todo o pênis do meu cliente. E é como se tivesse algo piticando o pênis do meu cliente. Então, ele já fica doido ali. Já começa a aumentar a circulação sanguínea, né? Ela não falou nessas palavras, mas eu entendi isso. Aumentar ali, o cara fica doido já sem ela botar, né? A boca. E aí, ela falou que ela faz o sexo oral assim. Vou usar isso aqui como se fosse um pênis. Ela tá com a boca com a tintura lá, toda gelada, toda sensibilizada, já pronta pra receber o bichinho, né? E o pênis também do cara já tá todo estimulado, tá lá pegando fogo. O que que ela falou pra mim? Eu não faço o sexo oral tradicional. Além de utilizar a tintura e as ervas, eu não faço esse sexo oral assim, com a boca, né? Assim, tá? Então, eu entendo, né? Eu faço o sexo oral assim. Eu abocanho, vou o máximo que der até o fundo da garganta e eu subo todo o pênis com a minha boca. E quando chega na glândia, eu dou o estalo com a ponta da língua. O cara fica louco. Ele arrepia todo e já pulou de uma vez. Então, eu falei, caraca, meu! Isso aí é bom demais, hein? Eu falei, caramba! Só não dá nem tempo do cara querer mais alguma coisa, né? E aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, mas isso... Você é kung fu, você mata o cara, né? Aí, ela deu risada e aquilo veio na minha cabeça. Caramba! Que luta é essa, né? A mulher foi lá, fez o sexo oral, já, porra, já matou o cara lá com a boca. E vem com aquilo na real, pensando, pensando... E tá aí, quando chegar no Brasil, eu vou lançar um produto chamado Beijo Kung Fu. E aí, foi essa ideia que eu trouxe no Beijo Kung Fu. Que é dois... Dois... Que são dois produtos, né? O kung... Deixa eu tentar abrir aqui. Vou tirar daqui. O kung... Que você vai passar lá no pênis, né? E o fu, que vai passar na boca. Então, você passa na sua boca, né? Você passa o fu, vai deixar geladinho, passa lá no pênis. Vem com o kungzinho, passa lá no pênis. Então, kung fu. Beijo Kung Fu. O kung faz aquela ação das ervas, que eu expliquei. E o fu faz a ação da tintura, que é gelar toda a boca e desensibilizar pra você fazer o sexo oral com mais profundidade. Gostaram dessa história? Louco, né, gente? A gente passa cada uma na vida. A gente traz... O outro é spray, o outro é um cremezinho. Bem gostoso de moral. Próximo. Tem dúvidas aí, não, né? Tá tranquilo, né? Então, assinal que a explicação tá bem clara. Spice Love. Eu vou juntar o Spice Love. De logo em seguida, eu falo do Snau. São ambos são beijáveis. A gente tem a linha Spice Love. Que são gés beijáveis. São óleos beijáveis de 15ml. Pra você, de preferência, utilizar numa derramada só. Porque a gente não é pobre. A gente é rica. A gente não economiza produto sensual. Produto sensual é pra prazer. Então, a gente usa e abusa e consome, lambuza. É assim que tem que usar. Tá bom? Então, o Spice Love tem vários sabores aí no site da minha ex. Diversos sabores. Gente, é uma mixaria. É baratinho. Não tem motivo mais. Ai, minha relação tá tão ruim. Claro, você não investe. Então, se não tem motivo pra não investir. Eu falo o seguinte. Se você quer ser bem sucedida. Se você quer ser bem rica. Você tem que começar a investir na sua sexualidade. Você começar a conhecer a sexualidade. Investir no seu relacionamento. Em você primeiro. Você sentir prazer. Pra você dar prazer e receber prazer. Tá? Então, tá aí a minha dica do Spice Love. Que é um gel beijado. Tem que esquenta e esfria. O Ice, a versão Ice, ele esquenta e esfria. Dá aquela sensação bem gostosa. Bem gelada na boca. Então, tá aqui no site da minha. Deve estar aparecendo aí pra vocês. Toda a minha Spice Love. Hot e Ice. Pra você adquirir. E não tem mais desculpa de não fazer um sexo oral completo. No corpo inteiro. Como eu já expliquei. O próximo. Que é lindo. Lindo. A linha Snow e Ice Now. Que também são beijáveis. Que esquenta e esfria. Qual a diferença, Elayne? Os sabores. E a quantidade. A linha do Snow e do Spice Love. Todas são com 35 ml. Então, são sabores bem diferentes. Como, por exemplo. Festa do Morango. Licor de Nenta. Strawberry. Só tem vários sabores muito gostosos. Muito diferentes. Tá aqui a minha dica pra você também. Próximo produto. Que também vende muito no mercado sensual. E eu falo que toda mulher deveria ter. Sempre à disposição. Sempre lá na cabeceira da cama ou na bolsa. Que é o lubrificante neutro. A base de água. E o Snow Ruby, especificamente. Ele é o lubrificante que ele não atrapalha o seu sexo oral. Por que que ele não tem sabor? Ele não tem cheiro. Não tem sabor. E não tem cor. Ou seja. Ele não vai manchar só um. Ele vai deixar você molhadinha. Se você não quiser falar que você tá utilizando o lubrificante. Você vai lá no banheiro quietinho. Já olhou com o seu parceria. Já olhou com aquela cara de vou te comer. Você vai lá no banheiro. Passa. Se você não tiver naquele momento de queda. Lembra da testosterona que eu falei que ela cai? Você não seca de mar. Passa. E vai dormir. Claro que na hora que você não vai dormir, né? Amadíssimo. Vai acontecer que vai rolar alguma coisa. E aí. Quando você ver que você vai ter dificuldade de lubrificar. Passa o Snow Ruby. Você vai poder fazer sexo. Receber sexo oral. Vai ficar molhadinha. Ele vai ficar muito louco. Porque na hora que ele encostar em você vai ver que você já tá toda peladinha. Ou seja. Vai facilitar as coisas. E quando começa a gente sabe que fica bom. Então. Se anima aí. O Snow Ruby. Ele tem teste clínico e dermatológico também. Fechou? Faltou aqui o Vulcânico. Que não tinha. Mas o Vulcânico é o produto que a gente brinca. A gente fala assim. Use com moderação. Ele é um produto que aplica-se três jatos no pênis e na região da vulva. E ele aquece de dentro pra fora da pele. E faz esse movimento de pulsação. Na vulva e no pênis. Não é pra exagerar. Esse daqui. Ao contrário dos outros. É três borrifadas. Tá? Que você já vai subir pelas paredes. Que o negócio vai ficar bom. Ele vai pegar fogo. Tá bom? Ele é um frasquinho de 15 ml. Acho que as meninas. Não sei se elas colocaram aí pra vocês. Já colocaram pra vocês. Então o Vulcânico. O Vulcânico. Aqui na Mies. O pessoal até hoje reclama comigo. Elaine. Quando o Vulcânico era de 4 gramas. Olha como é que é louco, gente. A gente antes. A versão anterior do Vulcânico era de 4 gramas. Era desse tamanzinho. A gente não dava conta de fabricar. E aqui a Mies não dava conta de vender. Chegava no outro dia e já zerava o estoque. Só que esses 4 ml, né? Ele durava bastante. Por quê? Três borrifadinhas, né? E a pessoa ficava louca. E como ele era muito pequenininho. Eu dava pra usar acho que umas 5 vezes. Agora com 15 ml ele dura muito tempo. Aí o que que aconteceu? Como ele dura muito tempo. As pessoas compram menos. Então a gente tá pensando em voltar pros 4 ml. Né? Porque aí ele vai vender mais. Mas é um produto fenomenal. Se você não testou ainda o Vulcânico, testem. Só que a minha dica é. Use com moderação. No máximo 3 já. Se não, você usar muito desse produto. Você vai correr pro banheiro. E isso acontece com vários produtos, tá? Se você utilizar um produto demais. E começar a incomodar. E você correr pro banheiro e lavar. É uma boa notícia pra você. Vai piorar. Tá? Então a dica é. Quando você utilizar um produto sensual. Qualquer marca. Qualquer que seja. Começou a incomodar. O que você vai fazer? Última dica pra gente fechar. Você vai pegar um tanto de papel higiênico. Ou papel toalha. E vai pressionar o órgão genital. Vai ficar lá pressionando. Pressionando. Pressionando pra quê? Pra ele puxar o excesso de produto que tá ali na tua região. Então ele vai minimizar aquele desconforto que você tá tendo com o produto. Tudo bem? Se não temos nenhuma dúvida. Está aqui. Os queridinhos da Percine. Que são vendidos aqui na BR. Se você tá perdendo seu tempo aí. E não comprou. Já vou te adiantar. Compra logo. Porque acaba muito rápido. A gente fica louco pra atender eles aqui. Então assim. Compra. Não perde mais tempo. Se você tá mais ou menos aí com a sua relação. Tá morna. Se você tem aquela amiga. Tem aquelas mulheres que você conhece. Vem reclamando que não goza. Que não tem prazer. Tá aí a oportunidade de você mudar a tua vida. E vir pro mercado sensual. Tá? Fica a minha dica pra você. Eu espero que você seja orgástica. Feliz. E rica. Né amiga? Porque ninguém merece ser pobre. Então. Beijo pra você. Beijo. E até a próxima. A próxima. Aí. E agora. E aí. E aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto